Bem-vindos, RG, você é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos dar uma analisada na mira do Istodé, que é um dos melhores snipers do mundo em FPS, em vários gêneros e agora ele está no COD Warzone. Aqui é interessante que ele está usando... Opa, estou do lado errado, está espelhada a câmera. Aqui é interessante que ele está usando uma M4 sem coronha, que no canal dele ele depois corrige e fala que não é a melhor opção. Mas aí só anotando aí, já começando a nossa análise. O Istodé tem uma mira absurda e o vídeo dele se chama Dirtiest Sniper You'll See in Warzone, que é o sniper mais sujo que você verá no Warzone. Sem mais delongas, vamos lá. Cliquezinho. Interessante, ele deixa a mira dele fora do alvo e ele puxa de uma vez clicando, né? Ali acertou um cara que estava pulando, inclusive, velho. Isso é pura reação, tá? Isso é pura reação. A mira de track, por exemplo, que é a mira que segue o alvo, ela é uma mira de previsão. Você acompanha o alvo. A mira de flick é completamente reação. Derrubar gente que está no veículo é brincadeira, né? É difícil. Vocês que jogam FPS sabem que tem que compensar muito, né? A velocidade de movimento do seu alvo é bem absurda. Tem que compensar bastante a mira. Notem que ele joga de HDR. Notem que ele joga de HDR. Sempre falei, ó. HDR leva vantagem sobre a X-50. Ainda assim, quando eu mato gente no Warzone, eu vou pegar a arma dele. Os caras estão de AX-50. Eu fico assim, velho. Com HDR. Ou então que eu pego um HDR com os attachments tudo cagado, velho. Aquela HDR que é uma mula para puxar a mira. Eu fico assim, pô, velho. Assiste o vídeo que eu fiz. Faça uns attachments legalzinhos para quando eu te matar no Warzone, eu poder pegar o seu sniper e usar de boinha, né? Vamos lá. Os caras comentando sobre o Shroud. Os caras estão falando, é. Você está fazendo igual o Shroud, que você marca, você dá a caldo ao cara e já fala, morreu. Tem um cara aqui, marquei, morreu. Tem um cara aqui, morreu. Tem um cara aqui, morreu. Tipo, pô, você não precisa nem te amar, você está matando todos os caras. Ó, 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 ó. Ovelha, ovelha, ovelha. Ovelha é demais, velho. Aí deu a calma aí. Caramba, vocês jogaram com alguém assim, velho? Eu tenho uns amigos que jogam assim, velho. Me marca. Tem inimigo aqui, morreu. Derrubei. Finalizei? Aqui na minha frente, na minha frente. Finalizei? Beleza, era só esse. Morreu direto. Aí você fica assim, caramba, velho. Nossa! Nossa! Clã. Oh, eu esqueci. Isso é difícil de fazer, velho. Isso é difícil de fazer, velho. Cara, vocês viram que ele puxou a mira, a mira estava para baixo, ele flicou para cima, depois ele puxou a mira de novo e flicou para a direita. É tipo, memória muscular que chama. Memória muscular. Ele sabe, antes da mira terminar de puxar, ele sabe exatamente onde a mira vai cair. isso é coisa de quem treina muito, isso é coisa de quem tem muita noção de jogo, muita noção. Novamente, né? Pegando albos em movimento aí, movimentação. Nossa, olha só, velho. Ele nem calcula muito, ele pega e pau! Boa. Show de bola. Isso é muito legal, né? Isso é legal. Eu gosto de jogar de sniper no COD. Esse Modern Warfare não é nem de longe um dos jogos Modern Warfare mais gostosos de jogar de sniper. Para mim, Modern Warfare 2 foi de longe o mais gostoso. Era até um pouco roubado, enfim, mas não tinha, não era feito para você ter um Battle Royale, né? Então, a puxada de mira dele era muito mais rápida, porque era voltado para o multiplayer. Mas o que a gente tem vindo, o que a gente tem vindo, a ovelha é demais, velho. Olha, full vítima, deitadão ali. O que a gente tem visto é um metagame cada vez mais voltado. Ó, a smoke, a smoke é extremamente boa, né? A gente está tão acostumado a manter heartbeat, sensor de batimento cardíaco, que a gente esquece de equipamentos táticos extremamente importantes. Eu estou jogando com granada de concussão agora. Larguei esse sensor de batimento cardíaco, velho. Granada de concussão é tão bom para você entrar em casa e calpão para você correr às vezes. É ridículo. Enfim, falando do metagame, né? Que mudou muito para rush, rifle de assalto, submetralhadora. Eu aprecio ainda quem gosta de um estilo de jogo um pouco mais lento, mais marcado. O que? O que ele está jogando? Deu dois tiros sem mira ali, tipo, para quê? Não, não entendi. É, então eu respeito, respeito muito. Pescou. Olha, velho, ele é muito consigo. Esse tiro aqui, peraí, 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 isso aqui me deixa um pouco bolado no Warzone. Isso aqui me deixa um pouco bolado no Warzone. Bolado. E aí a gente não sabe se é por causa do tick hit do server. Deixa nos comentários aí. A gente não sabe por que acontece isso. Mas, cara, isso aqui é um hit, velho. Isso aqui, acertou. estava no meio. Olha. Do corpo dele. Ah, será que o cara deslizou e aí ele saiu um pouco da alça de mira? Enfim, acho que eu exagerei aqui. Mas acontece com frequência comigo, às vezes você compensa você dar um tiro no meio do peito do cara. Ah, não, foi esse tiro aqui. Acho que eu estou exagerando de novo. Esse segundo tiro aí me apareceu muito hit. Muito, muito hit. No meio do peito, ó. Pum! O cara nem estava se movimentando, velho. Eu vou, eu vou, eu vou voltar de temoso. Eu vou voltar de temoso aqui e vou mostrar para vocês, velho. Não é possível. Esse tiro aqui no meio da teta, ó. No meio da teta, olha isso! Ah, não, aí não. Ah, não, aí eu estou exagerando. Aquele primeiro ele errou, mas esse aqui, velho. Olha, velho! Ah, não, Activision. Ah, não, 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 não. Na teta, ó, no bumbum, na nádega, cara. Na nádega. Esse é que tira aqui, ele errou completamente, ele não deu hitmark na perna, não deu colete, não deu nada, não deu nada. Esse tiro aqui, para Activision, não é um tiro que acertou. Isso aqui, para mim, é zoeira, velho. E o Warzone está, se você joga de sniper, você sabe que o Warzone está cheio disso. E me tiram um pouco do sério, sabe? Na nádega à esquerda, velho, o cara tinha que ir mancando para casa, que tomou um tiro no bumbum, na moral. O God. Ficou baixado atrás da árvore, tomou dois tiros nas pernas. O que é que o cara falou? Meu Deus! God, né? God do sniperzinho. Eu queria saber o que ele está usando de secundária, se ele usa uma secundária, de56. Ah, vai sim. Ah, brincadeira, velho. Olha essa sequência final. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. 5 kills? O que foi isso, velho? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Começando esse aqui, quem deu acau, que eu não entendi nada. Que que esse cara tá falando velho? Que que essa carta quer dizer? Vocês entenderam? Coloca no comentário aí. Eu acho que a galera escreveu no comentário. Porra é essa? Parece meus amigos jogando comigo. Ali, 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 ali. Um. Tami. Dois. Dois em sequência. Não é brincadeira, hein? Completamente ridícula. Três. Tami. Cara, a reação desse cara, a visão de jogo desse cara. Ai, que mirinha. Eu quero uma mirinha dessa. Como é que eu faço, clã? Como é que eu faço? E eu sei como é que vocês fazem. Vocês deixem o seu comentário. Compartilhe, se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Até a próxima.